Agora nós vamos fidelizar esse cliente com a estrela que ele pediu E nós vamos pintar de branco o cabelo dele, a estrela de branco e o resto de azul Com a tinta da alegria, vamos trazer a alegria para o nosso amigão Então, a primeira coisa, vamos passar aqui o branco Aê, Davi Chacoalha bem, ó Uau Então, ó, pintei ali em cima aqui, ó, pra não pegar no risco, ó A gente chacoalha bem, vem com o cartão Olha só Agora nós vamos pintar de azul E a estrela qual fizemos, deixa eu ver a estrela daquela estrela, dá pra ver a estrela, né A estrela qual fizemos, ó, cortamos aqui no papel Abaixa bem assim, abaixa bem a cabeça, isso Nós vamos, ó, deixar um pouco nesse formato Que é o formato do cabelo Abaixa, Davi, abaixa, abaixa, abaixa Isso, não se mexe Vou colocar a estrela aqui, ó Vou deixar essa estrela aqui, top Chacoalha Calma, não se mexe, não se mexe, não se mexe Não se mexe, não se mexe Olha só a estrela, que da hora Que isso, hein Olha só, pessoal Agora nós vamos mostrar pra ele, pra ele poder ficar felizão também Olha só, vou te mostrar no espelho Abaixa assim, olha que show Gostou? Gostou? Gostou, né? Foi da hora, né? Olha só Show de moda E aí Legenda Adriana Zanotto